Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal por aqui, tudo bem? Graças a Deus, espero que todos vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Lília, sou a responsável aqui do canal, o Pulo do Gato na Cozinha. Hoje trazendo uma dica, gente, pra vocês e uma resenha aqui desses potes, né, desse conjunto, né, da Electrolux, né, conjunto de potes herméticos, herméticos de plástico, gente, marmitinhas, né, marmitas, potes organizadores, né, pra vocês organizarem melhor os alimentos de vocês e também uma dica pra vocês aqui maravilhosa aqui, uma cliente minha, né, pra quem não sabe, eu sou diarista, estou trabalhando no momento de diarista, e a dica é maravilhosa, gente, pra vocês poderem manter, né, a dica é como manter mais ainda as tapoeres de vocês, os potes de plásticos, né, mais limpo, mais transparente, pode ver que tá tudo novinho, tudo limpo e transparente. É, em vez de vocês estarem colocando o alimento de vocês, né, aqueles que tem mais cor, carne cozida, carne com tempero, e o cheiro também, né, não mantém na vasilhinha de vocês. Em vez de vocês colocarem aqui, ó, tá, vocês coloquem na travessa de vidro, numa tapoer de vidro. Aprendi essa dica com uma cliente, porque aí você coloca aqui dentro, o vidro não vai pegar gosto também, né, e também, principalmente, aquela cor que fica do tempero ou do alimento que solta a tinta, né, quando você vai lavar a sua tapoer de plástico, fica mais difícil pra tá tirando, né, a cor estraga fácil, né, e a de vidro não, sai com facilidade, tá? Então, água quente ou deixar de molho vai sair com facilidade. Essa daqui, você pode fazer esse processo, porém, vai... Então, gente, é isso, a dica é essa, né, uma dica super maravilhosa, vocês vão manter por mais tempo aí, né, os potes de vocês, as marmitas de vocês de plástico, e também a resenha de hoje, gente, né, além dessa dica aqui maravilhosa, que faz toda a diferença aí pra vocês, estou trazendo pra vocês aqui esse conjunto, né, hermétricos, né, esse conjunto de pote de plástico, da Electrolux, meu esposo comprou, teve pontuação no Banco Itaú, usando o cartão, e comprou esse kit aqui. Eu amei e queria dividir isso com vocês. Ele vem oito, esse que ele comprou, porém, aí na internet vocês vão achar com mais quantidade, maior. Achei muito lindo, gente, o design, né, desse kit. A geometria dele, né, o design faz toda a diferença, né, e esse é com oito. Aqui eu tenho sete, porque tem uma que está... Meu filho está usando de marmita na escola, né, de lanche, né, pra escola. Vou estar falando aqui um pouco, né, pra vocês aqui, ó, desse conjunto. Bom, a beleza dele, né, facilita aí pra gente estar organizando aí o nosso dia a dia, né. Ó, contém oito potes, tá vendo? Então, gente, eu me apaixonei, viu, pela tampinha, pelo formato. Dá pra você organizar os legumes, as frutas, né, saladas, folhas. E você pode estar lavando ele na lava-louça, né, na sua lavadeira aí de louças, né. Pode estar usando aí também no micro-ondas por apenas até três minutos sem tampa, tá, gente. Aguenta no freezer, refrigerador, na geladeira. Você pode estar organizando aí, né, os alimentos que eu já tinha falado. E ele também tem essa vedação hermética, né, aqui em cima, né, com silicone, ó, o anel. Tá vendo? Esse produto aqui estava no freezer. Queria mostrar pra vocês a diferença de estar colocando aqui e de você estar usando aqui, né, no de vidro. Por isso que eu coloquei aqui. Além de ficar super organizado, o aspecto muito bonito, né, e também a praticidade, né, praticidade e segurança. É feito com material bom, né. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Super indico pra vocês aí estar comprando. Aí tem no mercado, na internet, em lojas online. Foi super em conta esses, porque, como eu, que nem eu já falei pra vocês, foi no cartão que meu esposo comprou. Liberou pontos pra ele e ele escolheu. E eu achei super lindo e quis compartilhar aí com vocês. Além de bonito, né, e faz toda a diferença aí no nosso dia a dia. Já deixar tudo arrumadinho. Tomate, legumes, frutas cortadinhas na geladeira. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like, gente. Compartilha aqui pro pessoal conhecer mais ainda e saber dessas dicas, dessas diferenças. Aqui tem muitos conteúdos aqui no canal pra vocês. A gente tem resenhas, outras. A gente tem dicas de organização de casa, sobre plantas, comidinhas caseiras. A gente tem comidas típicas pra festa junina. Temos sobre beleza. Eu tenho também no canal aí, blog, né, que a gente, às vezes, faz dia a dia, traz pra vocês também. E tem muito mais. Tem bebidas, bolos, gente, pão de queijo, pão. Maravilhoso. Convido todos vocês aí a fazer um convite. Compartilhar aqui o nosso conteúdo, o nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuuui. Fuuuui.